Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David do canal Cortando Pode. Se você quer aprender a viver do YouTube, a faturar dinheiro sem aparecer, Peter Jordan do canal Ei Nerd. Prepara um curso pra você que quer viver do YouTube sem precisar aparecer, galera. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais. É um perigo, não serve mais pra mim, porque eu quase queimei o pau do boy. Sério? Sete por gelo. Deixa eu explicar isso aqui, eu sei, porque eu já usou isso aqui, mandíbula? Não, essa é nova. Coloca dentro da chaninha, né? E quando você penetra, ele explode e fica quentinho. Quer dizer, quentão, né? Isso aí é um hot, 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 a chana louca. Chana louca. Eu vou deixar aqui porque... Fica com a xoxota em chamas. E o pau pegando fogo. E o pau pegando fogo. O cara ficou assustadão? Ele falou assim, é... Posso parar um pouco? Ele só corre no banheiro. Eu vou deixar aqui. Vamos lá.